Atual campeão europeu, o Barcelona teve mais dificuldade do que o esperado para superar o Brano Jodida das quartas de final da linha dos campeões da UEFA feminina. A revelação espanhola Salma Paraluelo marcou o gol da vitória por 2 a 1 apenas aos 26 minutos do segundo tempo. Com a vitória no Azane Arena em Bergen, o time espanhol poderá jogar pelo empate na partida de volta na próxima quinta-feira em Barcelona. Em busca da vaga na semifinal, o Barça abriu o placar com Caroline Hessen logo aos 9 minutos e dominou o primeiro tempo. Mas apesar de ocupar o campo ofensivo, encontrava dificuldade para furar o bloqueio norueguês. A festa da torcida, orgulhosa por ver o time segurar o campeão europeu, chegou ao ápice aos 39 minutos, quando o time da casa chegou ao empate com Ceci Redis-Gvami. Completando um ótimo contra-ataque, mas o Barcelona seguiu pressionando no segundo tempo até chegar ao gol da vitória para Anuelo, recebeu o cruzamento da direita, girou na área e marcou de canhota. O time catalão seguiu em busca do terceiro, mas novamente o branco conseguiu se segurar na defesa. Nos acréscimos, Aitana Bomatti acertou a travessão do time norueguês na última boa chance do Barça.